Depois de fazer inúmeras experiências de projeção astral, acontece um fenômeno com a gente, que é a solidão do universo. E eu vou falar um pouco sobre o que eu sinto, porque talvez algumas pessoas possam aproveitar isso. As experiências que eu tive fora do corpo, em corpo astral, em corpo mental, elas foram experiências muito marcantes para mim no início. Mas a primeira vez que eu saí do planeta, eu já citei isso em vídeo, eu senti uma solidão. Todos os referenciais que a gente tem, eles vão para o espaço. Não existe mais referencial. Não existe nada que possa te contentar ou te dar uma mão. Você está só e só por vários motivos. Um, que você está no meio do espaço, que está fora do planeta Terra. A outra coisa é que você já sabe que não tem ninguém que vai entender o que você está falando. E como eu considero que nós somos consciências referenciais, nós nos reconhecemos através do outro e precisamos do outro. O início dessa experiência, ela é muito complicada. Eu não conseguia de verdade saber que caminho fazer para poder entender esse processo de estar numa solidão interna, que não tem ninguém nesse mundo que vai te tirar, vai te deixar tranquilo. Porque as pessoas não sabem o que você está passando e você só sabe uma parte do que você está passando. Ou seja, a solidão do universo, que para mim é uma coisa que eu considero que foi uma experiência muito boa, e eu chamo de síndrome da solidão do universo, é um estado absolutamente sem referencial ou sem referenciais de tudo o que a gente possa imaginar. Você não consegue entender mais algumas coisas. E eu acho que isso é fundamental no nosso percurso de vida, né? Mas com toda certeza, pelo fato de você se sentir sem ninguém por perto que possa te entender, a coisa fica complicada. Fica muito complicada. Tem momentos que você não sabe o que se passa de verdade dentro de você. Não dá para descrever as sensações que a gente tem. Tchau.